Sites, jornais começaram a noticiar, Madeu. Logo depois, a assessoria confirmou. A assessoria, o porta-voz de Roman Abramovich, confirmou a suspeita de envenenamento do oligarca russo. Ele que é dono do time inglês Chelsea, um dos homens mais ricos do mundo. Essa tentativa de envenenamento teria acontecido no início deste mês, mais especificamente entre os dias 3 e 4 de março, após uma reunião em que ele participou com outros membros da delegação ucraniana para discutir o fim da guerra. A assessoria, Madeu, do oligarca, não informou qual seria a origem, qual seria a fonte desse ataque. Mas o Wall Street Journal noticiou que Abramovich e mais dois membros da delegação ucraniana, inclusive um parlamentar ucraniano, tiveram sintomas compatíveis com envenenamento por arma química. Eles tiveram uma forte irritação nos olhos, bastante, muitas lágrimas durante muito tempo e principalmente, Madeu, descamação da pele do rosto e das mãos. O jornal britânico The Guardian disse que, inclusive, o Abramovich chegou a perder a visão. Ele ficou sem a visão por algumas horas e foi tratado na Turquia. Bem, alguns especialistas em armas químicas ou até biológicas acreditam que a substância usada e a dosagem eram insuficientes para matar, seriam apenas um aviso, seria apenas para assustar as vítimas. Os três já estão fora de perigo. O oligarca tem viajado bastante entre os três países, aliás, entre os dois países, com representantes da Ucrânia e ele disse que vai continuar participando das negociações de paz. Amadeu, agora, a quem interessa, de quem seria o interesse envenenar esse grupo de ucranianos que tentam aí achar um fim para essa guerra terrível, Amadeu. Meu Deus. Vamos agora para, ainda falando da guerra na Ucrânia, prós e contras da participação de brasileiros, socorro. Pois é, Amadeu, enquanto tem brasileiro ou tem ucranianos que vivem no Brasil, que ainda estão presos na Ucrânia, tentando sair do país, tentando sair de uma zona de guerra, brasileiros, que deixam tudo aí no nosso país para vir para cá lutar contra os russos ao lado dos ucranianos. Camiseta camuflada, botas de combate, material de acampamento, faca, um suporte para a arma de fogo e a bandeira brasileira. Qualquer militar que vai para uma missão dessa, então o mínimo necessário que ele precisa é esse equipamento aqui. Saulo, de 35 anos, largou o emprego como policial militar para viajar mais de 11 mil quilômetros e lutar contra os russos na Ucrânia. O paulistano disse que tomou a decisão, depois de ver imagens de prédios residenciais e hospitais bombardeados, o pedido de ajuda internacional do presidente Zelensky e a vontade de evitar a terceira guerra mundial. Eu me identifico muito com a causa agora do Zelensky, presidente, evitar um mal maior que seria uma terceira guerra mundial, então é a gente cessar de imediato essa injusta agressão pelo agressor. O brasileiro pretende se unir aos 20 mil voluntários de mais de 50 países que já se inscreveram para ingressar na Legião Internacional de Defesa da Ucrânia, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores do país. Saulo comprou a passagem só de ida, com dinheiro do próprio bolso. Na última quarta-feira, o militar se despediu da companheira e dos dois filhos e partiu para a Polônia, onde outros brasileiros que já estão na Ucrânia prometem ajudá-lo a se juntar à luta. Eu mantenho contato com o pessoal de lá e esse pessoal vai estar tentando me ajudar e me agrupar às tropas de lá. Então, sempre em contato com eles lá. O consulado da Ucrânia em São Paulo informa que os voluntários não recebem nenhuma assistência do governo ucraniano. O presidente Jair Bolsonaro já declarou neutralidade no conflito e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil não recomenda viagens dos cidadãos ao país em guerra. Mesmo assim, a estimativa é que 100 brasileiros já estão em combate no leste europeu. Leandro Galvão é um deles. Ele diz que realiza operações de patrulhamento e resgate de civis ao lado do exército ucraniano na capital Kiev. O ex-militar de 49 anos conta que deixou a Estônia, país onde morava, para lutar pela democracia. O que mais me choca aqui é o ataque feito por parte da Rússia à sociedade civil, a prédios residenciais. Muitas crianças perderam a vida, idosos, mulheres. E é por isso que eu vim aqui lutar em pró-democracia ucraniana. Segundo o site de recrutamento, o único requisito para integrar a legião estrangeira na Ucrânia é ter experiência militar ou com armas de fogo. Há vários grupos de voluntários brasileiros nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Um deles tem mais de 1.800 membros. As páginas virtuais também servem para a troca de informações e tira dúvidas dos voluntários. Recentemente, os grupos limitaram as interações, temendo a infiltração de espiões russos ou pistas da localização das tropas. Na última sexta-feira, Saulo postou um vídeo andando pelas ruas de Lviv, no oeste ucraniano. Campos de refugiados aqui. No dia seguinte, os russos atacaram o prédio na cidade. Na semana anterior à chegada de Saulo, um míssel caiu perto do aeroporto de Lviv. Ele diz estar ciente do risco de não voltar para casa e afirma que o único medo é um conflito nuclear. Apesar do perigo, o brasileiro promete que vai continuar lutando pelos ucranianos. Em todas as partes do mundo, é bem-vinda. É isso, é isso. Obrigado, Socorro Sampaio. Até amanhã. Até amanhã, Amadeu. Olha, o seu sorriso vale muito. É por ele que a Coife Odonto se dedica a mais de 30 anos, oferecendo tratamentos odontológicos de qualidade para toda a família. São mais de 240 clínicas em todo o Brasil, disponibilizando as mais avançadas técnicas.